O último treino para o primeiro Parapan. A frase é de extremos, como é a carreira de Daniele Martins na Bocha Paralímpica. Da primeira competição a 14 anos até a última da semana passada em Seul, na Coreia do Sul, onde a atleta da Paro trouxe a prata do Mundial aberto, Daniele marca a presença para estar entre as melhores. Mas melhor mesmo é manter esse rendimento no Parapan de Toronto que começa na semana que vem. O último treino em casa mostrou a determinação com que Daniele vai para o Canadá. Muito emocionante, sabe? A expectativa grande, sabe? Eu acho que principalmente com o resultado que a gente conseguiu ter na Coreia, que a Ásia vem se destacando muito na nossa modalidade. Então a minha classe BC3 ter conseguido prata e eu ter conseguido chegar também ali na frente nos individuais. Então isso deu uma bagagem muito importante para a gente, para essa competição, que também tem um peso enorme para o nosso objetivo de 2016. O treinador de Daniele assina embaixo. Para Glênio Fernandes, a atleta dele vai para Toronto com chance de trazer até mais de uma medalha. O objetivo é buscar a medalha do ouro ou ficar com a prata. Ela tem a chance de ficar entre as quatro melhores do Parapan. Mas não é só a medalha do Parapan que está em jogo. O pódio no Canadá pode abrir portas aqui no Brasil, no ano que vem. Afinal, depois de Toronto, só está faltando um nível para a Dani chegar, onde todo atleta almeja. Torcida, pensamento positivo para a gente, que o Berlândia vai trazer muita medalha para cá. Depende dela, mas não só dela. Na Bocha Paralímpica, o calheiro é a tradução da técnica e até dos pensamentos do atleta. Nessa hora, a relação mãe e filha pode fazer uma diferença no jogo. Na hora do jogo, não posso comunicar com ela em momento algum. Só no intervalo das parciais também. E no treino, né? E no treino. No treino a gente olha, a gente, né, às vezes opina um pouquinho. Pelo que você está vendo aí, o que a Daniela vai trazer lá de Toronto nesse Parapan, Sandra? Se Deus quiser, vamos trazer duas medalhas, né? Uma para o Brasil nos pares e individual. A Calheira ganha também a medalha? Ganha. Ganha sim. A Calheira ganha também.